Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer campos obrigatórios utilizando o Hibernate Validator. Bora para a aula então! Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. A nossa aplicação já tem uma validação feita, que a gente fez com esse, vou começar pelo nome, o Required True e o Required Message. O Required True eu vou ter que deixar, o Required True eu tenho que deixar mesmo para que ele ative a validação, mas se você quiser, vamos tirar tudo, depois a gente adiciona. Vou tirar tudo, vou rodar agora a tela aqui, vou rodar a tela, para a gente ver que eu tirei o Required True e o Required Message do produto, do nome do produto, para a gente ver que ele não vai funcionar mais, ok? Vamos ver, esperar iniciar. O Hibernate Validator foi iniciado ali, via Tomcat, ele falou, uma coisa que eu esqueci de mostrar na aula passada é isso, Validator, ele aqui, ele foi iniciado aqui, ele começa a fazer a iniciação do Hibernate Validator, ele conseguiu carregar as validações, ok? Tá, se eu apertar o salvar, o campo nome não está mais sendo validado, ok? Vamos agora na nossa entidade, no caso eu vou fazer no produto, o categoria fica como desafio para vocês fazerem, ok? Tá, eu vou ter que adicionar aqui algumas anotações, ok? Como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco, por exemplo, arroba. Aí, eu tenho as três mais importantes, Not Blank, Not Null e Not Empty. Tá, o Not Null, ele é praticamente o pai das validações de campo obrigatório. Ele verifica se o campo é nulo ou não, tá? É Null ou Not Null, é isso que ele verifica. Depois, nós tivemos o Not Empty. O Not Empty, ele serve tanto para texto, quanto para coleções. Então, dá para você usar para vetor e outras coisas, ok? Então, o Not Empty verifica se ele está, se ele é nulo, não nulo e se ele é vazio. Então, eu posso fazer uma validação para ver se uma coleção, por exemplo, é vazia. E existe o Not Blank. O Not Blank, ele é muito parecido com o Not Empty. A diferença é que o Not Blank só serve para texto, ok? O Not Blank só serve para texto. Então, o que acontece? Ele tem que ter pelo menos um caractere, ok? E ele verifica também. Então, ele não pode ser nulo e tem que ter pelo menos um caractere. Como eu estou falando de informação digitada, eu vou usar o Not Blank, ok? Vou usar o Not Blank aqui. Ele é um dos mais modernos, ok? Vou rodar ele aqui para a gente ver se ele vai funcionar, ok? Vamos rodar. Vamos rodar aqui. Então, ah, um detalhe. Vocês podem colocar antes ou depois do arroba colo, tá? Fica opcional isso. Não tem ordem, tá? Pode ser depois do colo, pode ser antes do colo. Só tem que estar próximo ao atributo aqui, igual ele está configurando o atributo nome, né? Ok? Ou pode estar no método getter também. Mas como a gente não tem getter porque eu estou usando o Not Blank, então eu coloco próximo do atributo, ok? Tá. Então, agora a gente vai ter aqui, vamos ver. Certo, vou dar salvar. Aí, ó. Não deve ser branco, ó. Ele conseguiu validar, ó. Ele validou aqui para mim, ó. Ele validou, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que personalizar a mensagem. Como? Para personalizar a mensagem, você vem aqui e coloca message, igual. O campo nome é obrigatório, ok? Vou salvar. Uma coisa chata é que, como eu estou fazendo na parte Java, você precisa ficar reiniciando o Tomcat sempre que você mexer na parte Java, né? Até tem umas ferramentas aí no mercado para fazer o recarregamento automático do Tomcat, mas, particularmente a TST, realmente acaba que não funcionam tão bem, não. Volta e meia sem ficar reiniciando. E algumas são até pagas. Então, isso aí também atrapalha um pouco. Então, agora, ó, eu vou colocar, ó, salvar. Aí, ó, o campo nome é obrigatório. O que mais que eu posso melhorar? É muito comum, pessoal, quando a gente tem um campo obrigatório, eu colocar um asterisco. Tá? O PrimeFace, ele faz isso de forma automática. Como? Basta você vir aqui, ó, no seu Output Label. Por exemplo, esse aqui, ó, é o Output Label do nome. Eu vou colocar a palavra FOR. No FOR, eu vou colocar arroba next. Tá. O que esse arroba next faz? Vou mostrar aqui, ó. Vou dar um refresh. Opa, sem querer ele mudou de tela. Ó, perceberam que apareceu o asterisco? Ele aparece o asterisco? Não. O FOR é um comando pra você vincular um componente a outro. Tá. Se eu fosse fazer manualmente, eu faria assim. Eu colocaria um ID aqui. ID, por exemplo, nome. E no FOR eu colocaria nome. Então, eu estou vinculando o rótulo ao campo texto. Então, o FOR se amarra ao ID. Eu não tenho que ficar toda hora colocando. For, é, ID, 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 aonde eu não preciso. Lembra que o ID eu coloco em quem eu quero dar o update. Você pode fazer dessa forma manual. Ok, ó. Dessa forma manual. Tá aparecendo o asterisco. Ou, se você quiser evitar ficar chamando ele pelo nome, você dá FOR, arroba, NEXT. O NEXT significa o próximo. Então, esse rótulo se vincula ao próximo, que é esse campo texto aqui. Então, ele pega o próximo na hierarquia e já amarra os dois. Então, você precisa fazer essa amarra pra aparecer o campo, é, o campo, o asterisco, falando que é obrigatório. Agora, quando eu dou salvar, ó, ele deixa vermelho o rótulo e o campo, ok? Com isso, ele fica mais interessante visualmente, ok? Os demais campos, pessoal, eu vou fazer nas próximas aulas, porque eu preciso falar a respeito de outras anotações. Então, campo do tipo texto, é só usar o NOT EMPT ou NOT BLANK, ok? O pessoal atualmente está usando mais o NOT BLANK, mas o NOT EMPT também funciona. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.